A eterna mocinha da comédia americana, Doris Day. Ela e o elefante Jumbo são as estrelas do circo do seu pai. E um verdadeiro pandemônio se instaura quando um rival se infiltra no meio. Ande bem natural, como se fosse dar um passeio. Nem uma palavra, hein? Nem uma palavra. Pare! A mais querida do mundo em sucessos do cinema. Domingo, às 8 da noite. Por que eu não posso dizer que eu faço?